Música 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 Os comecei graças do âmbito NÃO PERFÁROLO E NÃO PERFÓ AO E NÃO PERFÓ E NÃO PERFÓ E NÃO PERFÁROLO E NÃO PERFÁROLO E, NENA DEIS O SÁCOLDO Esse é o de mim, esse é o de mim Da galoné do amor de mim Esse é o de mim, esse é o de mim A que eu tentei, esse é o de mim A se dizem que se me perca o amor Que me perca o seu coração E a se dizem que se me perca o amor Que me perca o amor A se dizem que se me perca o amor A se dizem que se me perca o amor A se dizem que se me perca o amor Não fica um dos anos Dá para pensar who se tão for normalmente Ó! Então, se me perca!